Dia do Camaracá e o meu ilusão, que coisa maravilhosa, eu vou ousar, eu vou ousar. O que é isso? É eterno novamente, Deus me divinar, a história do meu bem informal, quero ver a honra de saber, a honra de desaparecer. O que é isso? 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 O que é isso?